E agora, vamos lá, tá no ar, você não pode morrer sem saber dessas. Boa tarde! Boa tarde! Eita começando mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Muito bem. Com muitas coisas importantes aí pra eu apresentar no seu dia a dia. Nossa, tudo verídico, viu? Verídico, exatamente. Ó, pra começar, conheça o parque Fling Kiss. A atração simboliza uma lenda chinesa, o amor de um príncipe e uma fada. Ó, que fofinho. Inaugurada em 2020, trata-se de uma instalação que possui capacidade de atender 60 pessoas. Fica a mais de 50 metros de altura e é construída em um penhasco de mais de mil metros de altura. É, pra quem gosta de aventura. Pra quem gosta de aventura, é isso. Vamos lá mesmo, pra encontrar um príncipe, uma fada. Vamos ver essa... Tem foto? Essa estrutura. Eita! Que gigante! Meu Deus, agora que eu entendi a proporção do negócio. O tamanho! Ai, que legal! Olha! Ah! Roda! Ai, o vídeo tá acelerado, gente, mas ele não roda nessa velocidade. Ai, a cabinezinha roda! Como você sabe que tá acelerado? Porque eu participei da edição desse vídeo. Ah, então tá. Mas ele roda bem mais devagar? Bem mais devagarzinho. É lentinho. É lentinho. Ah! Ai, eles se encontram lá em cima e dão um beijo, ó. Ai, não acredito. A bitoquinha do príncipe cafada. Enquanto você tá ali, ó, nesses... Ah! Meu Deus! Na Áustria, uma vila tem chamado a atenção. No inverno, o local lembra o cenário do filme Frozen. Porém, parece que as autoridades do local, um vilarejo de 750 moradores, não ficaram muito felizes com o turismo. Por que será, né? Por isso, eles decidiram colocar uma barreira para impedir fotos e selfies. Conheça só o local e veja como ficou após a instalação dessas tapadeiras de madeira. Ai, gente. Nossa, bloquearam, bloquearam a entrada do negócio. Ué, tem foto? Vamos ver. Ah, que lindo! É verdade, parece o castelo de Arendelle da Frozen. Olha que lugar maravilhoso. Gente. Olha que coisa linda. A neve é muito bonita, né? Ai, é lindo. Eu iria lá para fotografar. Mas então... Olha, mas imagina o tanto de gente que não deve ir lá perturbar os moradores. É um vilarejo pequenininho, né? E daí, cadê as tapadeiras? Tem as tapadeiras? É, que eu falei ali, ó, veja como ficou a instalação das tapadeiras de madeira. Cadê? Tem aí, Doug? Ah! Ah, lá. Colocaram as tapadeiras para o pessoal não tirar foto, nem selfie. Mas foram ali, porque daquela mulher ali não vê? Mas é instalado em tudo. Foram instalando em tudo as tapadeiras de madeira para o pessoal não tirar foto, nem selfie. Ah, gente. Ah, para quê, né? Boa tarde. Atenção para essa notícia de última hora. Após a gravação desta edição, as autoridades do vilarejo decidiram derrubar a cerca anti-selfies. Porém, vão instalar um aviso para lembrar aos turistas que é melhor evitar aglomerações e, assim, não incomodar os moradores do local. E uma obra de arte vendida por 120 mil dólares foi comida em um museu. Meu Deus, comer uma obra de arte de 120 mil. Você vai ver qual que era a obra. Gente, dá uma olhada na obra. Sim, sim, sim. Ah, não. Era uma banana. Detalhe, a segunda fez que... É a segunda vez que alguém come uma fruta exposta. A banana, que é trocada a cada dois ou três dias, não está à venda. Em 1938, durante uma guerra, um soldado levou um tiro na cabeça. Depois de ficar alguns dias hospitalizados, ele acordou e começou a enxergar... A enxergar tudo ao contrário. Igual ele está falando, igual o Rota agora. Tudo ao contrário. O toque e a audição também ficaram prejudicados. Exemplo, ele via homens trabalhando de cabeça para baixo em um andaime. Após sofrer com dores por três dias, um homem colombiano decidiu procurar ajuda médica. Após fazer um raio-x, os médicos observaram que tinha um objeto inusitado alojado em seu ânus. Putz. Era uma lanta. Caraca! E dizem que ele demorou para procurar ajuda porque tinha acabado a energia. Não! Porque... Porque ele estava com medo da esposa. Sabe qual era o apelido dele? Não! Vagalume. Ele era conhecido na comunidade como Vagalume. Daí, na hora que ele foi para o hospital, sabe o que aconteceu? Ele deu à luz. Ele deu à luz. Caralho! Eu achei que ia ser aquelas lâmpadas de... Não! Essa... Eu achei que ia ser uma transbúlcida de 127 volts. Um pequeno detalhe. Vocês perceberam que ele começou a introduzir pelo lado maior? Maior, exato. Mas sabe o que eu pensei? Que ia ser aquela gilete compridinha. Fininha. Eu não. Eu imaginei essa mesmo. Só que eu imaginei o contrário, né? Eu imaginei que ele fosse... Rosqueando. 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 É que ele fosse rosqueando, né? Eu imaginei isso. Ele rosqueando. Eu também. Eu também. Pelo amor de Deus, pai. É o abacur. O abacur cor de carne. Ai, que horror. Tchau! Tchau. Tchau. Perdão por isso, senhoras e senhores, mas a gente não aguentou esse dia. A gente corrida a tarde inteira por conta dessa última notícia. E se você quiser enviar para os seus amigos da Enzada também, junto com você, eu vou colocar lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola. O Rodrigo também vai pôr o Rodrigo Vasconcelos. Segue a gente lá, tá bom?